Apoio Cultural Milênio Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco Mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos Livraria Proton Olá telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo Nós tratamos aqui sobre a ciência da trilogia analítica que é o que motivou a criação das faculdades trilógicas Nós aqui estudamos uma disciplina ou várias disciplinas que em outras faculdades não existem que são justamente aquelas que são as básicas as necessárias para que todas as outras áreas do saber possam se desenvolver Nós estudamos a psique do ser humano e como que isso funciona na sociedade, na economia, na medicina, no meio ambiente, na física, na biologia, nas ciências exatas, nas artes, nas religiões Como a cabeça do ser humano funciona Isso é algo que vai dirigir todo o próximo milênio Como o ser humano se enlouqueceu do jeito que se enlouqueceu Por que? Por que certas escolas de psicanálise não só não contribuíram com a melhoria das neuroses, psicoses, doenças sociais, doenças ambientais e econômicas Não só não contribuíram, mas ainda agravaram a patologia da humanidade Então, nessa escola de psicanálise integral Foi quando o doutor Kepp começou Então, o percurso dele como psicanalista e cientista No campo da pesquisa da alma humana, da psique humana E suas repercussões na sociedade Há muitos anos, há 1970 Ele começou, então, um campo independente Claro, baseado, evidentemente, em todos os cientistas que vieram antes dele Filósofos, teólogos Então, dentro desse percurso independente Logo em seguida, ele já abriu mais ainda o seu campo de percepção Englobando a teologia, a filosofia e a ciência num campo único Numa unidade de conhecimento Porque o que é verdade para um campo É verdade para outro campo e outro campo Então, essa ciência unificadora Que é a trilogia analítica Anteriormente, psicanálise integral Ela nos deu recursos únicos Para a gente conseguir desenvolver, inclusive, até a tecnologia de motores Imaginem vocês Estudando a neurose da cabeça do ser humano Nós chegamos a... Nós não, né? Doutor Kepp chegou à conclusão que os motores funcionam de forma neurótica E de fato funcionam De forma neurótica Os motores tradicionais Então, Kepp criou uma... Com seus engenheiros, auxiliares, assistentes Ele desenvolveu uma tecnologia incrível Que está premiada no mundo todo Eu gostaria inicialmente de falar A respeito da medicina A medicina, como é feita Assim, no campo científico A medicina não entra na parte psíquica geralmente Mesmo que haja psicossomática, né? Que estuda as questões psicológicas Mas, em geral, a medicina não estuda a questão Vamos dizer, das doenças No campo psicológico A não ser a psicossomática Que está muito no início ainda E não há uma junção assim perfeita Entre a conduta, vamos dizer, psíquica A conduta, sim Vamos dizer, espiritual, né? Porque psique, em grego, quer dizer espírito Então, não há ainda uma união perfeita Entre a parte do corpo A parte orgânica Com a parte do espírito Que é a parte psíquica De maneira que eu gostaria de falar Com a doutora Julieta Que ela estudou o curso de medicina Lá em Cuba Depois trabalhou na Espanha E trabalha há muito tempo Também aqui no Brasil E com esses dois setores, né? Com a psique E a psicossomática O que a doutora poderia falar? É, doutor Kepe Infelizmente, nas faculdades de medicina Ainda não foi incorporado esse conhecimento Da psicopatologia Que seria fundamental Para todos os médicos Saberem a raiz A causa primeira Dos problemas, né? Que está na alma Como o senhor mencionou Então, nós temos um pouco Eu tive, pelo menos, né? Um pouco de filosofia Um pouco de psicologia Mas não com essa profundidade Da sua ciência trilógica Então, se nós tivéssemos Como profissionais da saúde Essa ferramenta Nós evitaríamos muito sofrimento Dos pacientes Nós também ajudaríamos muito mais eles E teríamos nossa verdadeira função, né? Realizada Porque nós não deveríamos estar, né? Ao serviço aí De alguns interesses, né? Apenas prescrevendo medicamentos Ou apenas indicando cirurgias Mas tratando do ser humano De forma integral E não apenas do seu corpo Então, né? Qual o aspecto, assim, fundamental Incompleto Da medicina É que trata do orgânico Como se, vamos dizer A parte psíquica Viesse do orgânico Então, quando a pessoa tem uma doença Esquizofrenia Depressão Esquizoparanóia Qualquer tipo de mal psicológico Então, a tendência é atribuir Esses elementos, né? Por exemplo, na esquizofrenia O funcionamento cerebral O funcionamento do cérebro E não que, vamos dizer O funcionamento do cérebro Veio da energética Psicológica, né? Veio de fora Então, a gente pode Até mostrar, sim Na parte do Do imã, né? Ai Um imã grudado ao outro Não porque O ferro Que o imã é feito Cria a energética E a ideia errada Que a medicina tem É que a doença Vem do corpo Então, se a pessoa tem uma esquizofrenia Uma depressão E mesmo doenças Assim, comuns, né? Dor de cabeça Principalmente Enxaqueca Então, se tem Qualquer tipo de sintoma Assim, orgânico Esse veio Da parte psicológica Então, a parte Vamos dizer Incompleta Da medicina Que não é um erro Que a medicina faz Mas é incompleta Porque não atribui A parte orgânica O cérebro Vindo Do psicológico Então Se Vamos dizer A parte orgânica Veio do psicológico E o psicológico Não é feito Então O fundamento A parte principal Não é vista Porque o corpo Vamos dizer Toda matéria Veio da parte Psíquica Espiritual Então A gente pode dizer O seguinte O criador Ele não é matéria Então O criador É Um ser espiritual Pai Filho Espírito Santo São seres Assim Espirituais Que criaram Uma matéria De maneira Que Há um erro Fundamental Aí E não Procurar ver Quando a pessoa Tem um mal orgânico E ver O mal psíquico Da onde Que vem Então a gente pode dizer Pode vir Por exemplo Da soberba A pessoa Muito arrogante Que não admite Nenhuma contrariedade No que pensa Que pode vir Por exemplo De um Acidente Qualquer E a pessoa Então Deixa de pensar Direito Então Colocando a parte Psíquica Assim Sujeita Ao organismo Agora Não é só A medicina Que tem Esse erro Tem também A questão Da Física Quando se Estuda Física Estuda A parte Material Da física Como se Por exemplo É a física Que forneceria Que forneceria Vamos dizer O termo certo Que forneceria A energia Que a gasolina Usa nos carros Em qualquer tipo De energia A energia atômica Qualquer tipo De energia Viria então Na opinião Invertida Da física Qualquer tipo De energia Seria retirada Da matéria Então Veja que interessante A matéria Que é um Fator Assim Muito Pequeno Em relação Ao geral Ao espiritual Então Vamos dizer Que Vamos Supor Que O universo Tem um bilhão De galáxias Um bilhão De galáxias Cheios De Sóis Etc Então O espiritual É muito Maior Do que Esse um bilhão De galáxias O espiritual É um Elemento Que faz as galáxias Que faz a matéria Então A física Coloca Tudo Vindo da matéria Então Começa a acabar Com floresta Começa a acabar Com as águas Começa a acabar Com o petróleo Para tirar um pouquinho De energia Em vez de notar Que a principal A principal Energia Que leva Ao mundo Que Inclusive Faz a matéria A principal É invisível Então É muito importante Notar isso Que a matéria Veio da energia E não Que a energia Veio da matéria Então Quando Usa Uma planta Quando usa Gasolina Para tirar Um pouco De energia É um Crime Que faz Contra a natureza Porque Destrói Vamos dizer Uma floresta Para tirar Um pinguinho De energia Das árvores César Quer falar Alguma coisa? Sim Doutor Kep Isso que o senhor Estava colocando No início Esse exemplo Dos imãs Dois imãs Que se grudam Eles são Como se fossem Antenas Dessa energia Que o senhor Está falando Então A matéria Do imã Ela capta Esse magnetismo De fora Porque se não Existisse Esse magnetismo Não existiria Essa captação Do imã Não existiria Nem a matéria Do imã Então isso é Muito importante Mostrar que a física Ela está invertida Porque ela põe a matéria Na base Da explicação De todos os fenômenos Todas as forças Da natureza São explicadas Como vindo Da matéria Um grande exemplo Disso É a própria Gravidade Nós atribuímos A física Convencional Atribui A gravidade Essa força De atração A massa Do planeta Mas não é A massa Do planeta Que causa A gravidade A massa Do planeta Simplesmente Capta Essa energia Do mesmo jeito Que o imã Pega Pega essa energia De fora De fora E emite Duas outras Que é uma De atração Que puxa Para baixo E uma De repulsão Que faz As plantas Crescerem Que faz A lua Ficar no lugar Que está Porque senão Ela seria Atraída Para a terra E mantém E mantém Todo o equilíbrio Universal Agora o mais Importante De tudo É que o corpo Do ser humano Ele também Ele é um Captador Dessa energia Então ele só Se mantém Em saúde Quando ele está Captando Essa energia De forma Integral Como o imã Faz Só que através Dos pensamentos Ruins Os sentimentos De ira De ódio Como o doutor Cap Estava explicando A pessoa Deforma Essa captação Ela perde A habilidade De captar Essa energia Na sua forma Integral Então isso É o que vai Gerar a doença Por esta razão É muito importante A pessoa Perceber A sua forma De pensar E sentir Errada Para ela poder Captar Essa energia Na sua forma Integral E obter Saúde física E mental Olha aqui Nós já temos Um ventilador Veja Este ventilador Nós chamamos De cap motor É um ventilador Que capta Não só O ar Que está Aí Na atmosfera O ar Que está No espaço Esse ventilador Capta O magnetismo Que é Muito mais Refinado E é a base Do que existe Quer dizer Entre nós E a parte Espiritual Existe Essa questão Magnética O magnetismo O ar magnético Que produz Que faz a criação Então Então quando se fala Que foi criado Foi criado Pelo que? Pelo magnetismo A pessoa Religiosa Fala Que Deus Criou Deus criou A matéria Deus criou Tudo Criou O magnetismo Que depois Vai criando Toda a matéria Que existe Então O magnetismo É o resultado Espiritual E quando usa Esse ventilador Ou qualquer motor Que usa O magnetismo Deixa De destruir A matéria Pelo contrário Pondo Esse ventilador Vocês podem Fazer Experiência Perto Das plantas As plantas Florescem Muito mais Rápido As árvores Se tornam Mais Altas E Os animais Se sentem Bem Então Se põe O ventilador Comum Perto de um gato De um cachorro Ele Não gosta Ele late Acha ruim Mas se põe Por exemplo O nosso Motor Que já é Mais Magnético Do que Assim Com outros Elementos Então Pelo contrário Os animais Se sentem Bem Até a questão De saúde Melhora Muito Porque Através Do magnetismo Que esse motor Emite Então Melhora O funcionamento Orgânico Melhora Vamos dizer O pensamento Mental Então Uma pessoa Usando Esse ventilador Já pode Pensar Melhor Ter um pensamento Mais lógico Mais correto A doutora Quer falar Alguma coisa Dentista Sim Então Esse magnetismo Ajuda O corpo Em geral E eu indico Para dormir Que as pessoas Conseguem dormir Melhor Até um sono De qualidade Melhor Lembra mais Dos sonhos E eu indico Muito Para quem Tem bruxismo Que bruxismo É ranger Ou apertar Os dentes E é decorrente De raiva Forte tensão Emocional Ligada A Autoperfeccionismo Idealização Muita censura São Paulo Mais de 90% Das pessoas Tem um pouco De bruxismo Um pouco Muito E é interessante Que dormindo Com esses ventiladores Cap e motor Por causa Do magnetismo Reduz Bastante Esse bruxismo Quer dizer Que as pessoas Conseguem se acalmar Então não fica apertando Forçando os dentes Então dá mais Saúde bucal É interessante Um fato A humanidade Teve dois Pensadores Até um Em oposição Ao outro Platão E Aristóteles Então Platão Foi assim Usado Até na Idade Média Essa Questão Da ciência É O grande Erro Da ciência Foi Eliminar Esse elemento Vamos dizer Espiritual Que Platão Então Trouxe Porque ele Era chamado O divino Então O elemento Espiritual Divino Era Através Do magnetismo Até na medicina Usam Poções Magnéticas Para curar Dores Para curar A respiração Para curar Praticamente Coisas Assim Erróneas Quer falar Doutor? Na medicina Doutor Isso gera Um efeito Analgéssico Um efeito Anti-inflamatório Um efeito De regeneração Dos nervos Dos vasos Sanguíneos Das células Da cartilagem Dos próprios Ossos E também Na área Da psiquiatria Hoje existe Tratamento Para depressão Para os casos Que não respondem Ao tratamento Medicamentoso Eles usam Este dispositivo Magnético E está tendo Resultados Muito interessantes Por exemplo A pessoa Que tem Uma perturbação Mental Que não Pensa Corretamente Que tem Uma esquizofrenia Por exemplo Depressão Mania Porque Então Se a pessoa Tem essa Dificuldade É porque Ela Usa Um pensamento Errado Se por exemplo A pessoa Achar Que A roda Pode ser Quadrada É um pensamento Errado Ou qualquer Pensamento Aqui Não seja Certo Esse pensamento Entra Na parte Orgânica E causa Perturbação Perturbações Perturbações Psicológicas E perturbações Até Orgânicas E mentais De maneira Que essa Parte Assim De Problemas Assim Mentais Vem De ideias Erradas Vem De pensamentos Errados De emoções Se a pessoa Tem uma Emoção Errónea Por exemplo É paranoica Desconfia De todo mundo É claro Que Isso atinge O corpo Atinge O cérebro E cria Uma distorção Aí Entre A pessoa E a realidade Então Essa É a Origem Das Doenças Mentais É a Parte Psíquica E não A parte Orgânica Então Até a Próxima Tchau Tchau Para todos Quando eu E meu sócio Fundamos Nossa Empresa Eu queria Controlar Tudo Participar De tudo E não Sentia Muita Confiança No Trabalho Das Outras Pessoas Pouco Pouco Discutindo Casos E Compartilhando Experiências Com os Demais Alunos E com Os Professores Eu Pude Perceber Que Existia Um Comportamento Então Acabava Projetando Algo Que Eu Não Queria Ver No Trabalho Dos Outros Aqui Nós Estudamos Muito Mais Do Que O Idioma Do Que A Língua A Língua É Que Te Traz Mas Se Você Quer Aprender Sobre A Vida Essa É Uma Escola Interessante As Faculdades Trilógicas Quepe Pacheco E Nossa Senhora De Todos Os Povos Levam o nome Trilógicas Porque Nós Trabalhamos Com o trino Teologia Filosofia E Ciência Consentimento Pensamento E Ação E Essa Nova Escola De Pensamento Foi Criada Pelo Psicanalista Norberto Kepp E É Muito Inovadora Porque Nós Estudamos Em Todos Os Nossos Cursos A Ciência Mais Importante Para a Humanidade No Momento A Psico E A Sociopatologia No Que A Doença Individual E A Doença Social Estão Impedindo Que O Ser Humano Realize A Felicidade A Sanidade O Progresso Na Nossa Humanidade No Nosso Planeta Então Seja Você Também Um Aluno Que Vai Ser Um Agente De Transformação Psicossocial Na Nossa Terra Música 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 Welcome To The Course Oi Eu Só Queria Dizer Bem Vindos As Faculdades Trilógicas Bienvenu A Faculté Trilógica Eu Espero Que Você Se Inspira Com Nossos Cursos Que Utilizam O Método Psicolinguístico Terapêutico De Norberto Kepp O Estudo Da Mais Nova Ciência Da Energética Aplicada A Tecnologia De Motores Ressonantes Kepp Motor Mundialmente Premiada O Trabalho Com Interior Psíquico Do Ser Humano Estimulando A Farmácia Interior A Ciência Transdisciplinar De Kepp No Tratamento Das Patologias Psíquicas Individuais E Sociais Os Benefícios Das Artes Para Desenvolvimento Pessoal E Profissional A Verdadeira Espiritualidade A Luz Da Trilogia Analítica Unindo Filosofia Teologia E Ciência Soluções Para A Crise Energética E A Preservação Da Terra O Estudo Aprofundado Da Patologia Da Sociedade Da Economia E Das Leis Deportez 이�環境 Da Tem steep Desenvolvimento D Pra бат Deportez Da Du